O Sr. Start tem autorização para o Lagra, foi dada a largada para esse décimo pario, primeiro pario eliminatório, grande prêmio, 36º grande prêmio, ponto do futuro, 2013. Agrupado os competidores, lá por dentro nós temos Trulli Down, Dash Car, aqui por fora, Tribeca Bifest, pela baliza número 5 nós temos Jota Gold, foi vitorioso pela baliza número 4, Jota Gold, pela baliza 4, foi vitorioso, João José e Manina Barros, os proprietários do vencedor.